Aí ó, a pescariazinha de hoje Ó a tonheira lá A tonheira tá parecendo uma galinha d'água ali naquela cama de ar A gente maia limpando o rio aí, ó E o jojão aí passando sua rede aí, seu maio Pegar um peixinho aí pra comer assado Aí é fundo, pô Aí dá Ei, agora aí no meio tem uma areia boa aí pro cara pisar Aí a areia Ô tonhe, vai lá pra ver se lá tá fundo lá na ilha lá O bicho é mole que é a peste, né? Aqui a barragem do cinto leitão, a represa aí, ó A parede da barragem fica ali embaixo E o rio tá nessa situação aqui, ó Cheio de pacha, capim O tio maio tá ali dando uma limpada ali, ó E tonheira tá só tomando banho ali de boa Mas aí tá rasa Será que já caiu alguma coisa? Hein, Jorge, será que já caiu alguma coisa? Já Então a gente parece uma galinha d'água andando nessa cama de ar Hein, vamos embora tomar uma domingo aqui pescar no sábado pra tomar uma no domingo E tomando banho Domingo vai tá bom tomar banho aí Aí vai tá limpo Pirulito não vem não É o culpado demais Sabe quem deve vir também? O Romaro O que é o Romaro? O marido de Ivânia O Romaro não entra aqui não Entra Ele não entra assim nessa bagunça aí, mas É, vindo O rio limpo, deixa ele, entra O cara passa o mais grande lá pro outro lado de lá, ó A tonheira lá, a tonheira tá parecendo uma galinha d'água Puxa a tonheira no zoom aí, ó E aí, tonheira, réi Puxa, agora aqui que eu não cachei em casa, tem que tomar um bobeiro de um modo Não sei do roma da peste Puxa a roupa ali depois Depois rola ali Rô, ponte Quando eu tirei esse efeito aqui, não localizar os lajeiros ali Eu acho que os lajeiros ali tá quase descobertos já também Tá bem rasinho Se eu tirar só esse efeito aqui que eu desculei ali Vai lá, tonheira, na ilha lá, pra ver se o que é lá Tu também é frouxo que é a peste, hein É, tu não vai cortar teu cabelo mais, né Ninguém tá bonito, hein É promessa, hein Aqui tava todo de cheio daqui, ó Aí, o Timai limpou Olha o blogueiro E... Valeu, Giovanni os leites Giovanni só mostrava uma melancia A imagem do seu pai, manda esse menino aí Mostra outra coisa Isso é por causa das raízes, pô, do capim da pasta Manda essa raízes, pô É, tem no riacho do riacho, vê os coisos do riacho com uma tampa Eita fundura da bomba Desce aí até embaixo pra ver, Jorge Desce aí até embaixo pra ver, Jorge Desce aí até embaixo pra ver, Jorge Desce aí pra ver se tá muito fundo Não, só tem coisa que é assim, pô É, ninguém deixa o pé Mas nesse rito, se não tiver coisa aqui dentro, é só de nós É o que, Tim? Acho que tem nada não aí, queria... Pode ter alguma coisa da... 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 Do povo de afogada ainda Aí, uma... Uma mala ré, uma geladeira, uma coisa assim Pô, meu Deus, ó, Jorge Aí, conversando com a dona ali Aí, conversando com a dona ali Tchau